Olá, estudante da EJA4! É um prazer enorme estarmos juntos para mais uma aula. Você já me conhece, eu sou a professora Roseana Importente. A temática da aula de hoje é a continuação da aula passada, textos normativos legais. Vamos lá? Mas antes, vamos refletir um pouquinho aqui. As normas existem para a obediência dos tolos e a orientação dos sábios. Então vamos ser sábios e seguir todas as normas. O que temos para hoje? Vamos ver nossos objetivos? Entender o que são esses textos normativos legais que a gente já começou na aula anterior e conhecer algumas das características textuais. Mas antes, vamos retomar o nosso desafio. Eu pedi que vocês pensassem, pesquisassem, se esses textos normativos legais, se eles tinham um outro tipo de linguagem, além da parte da escrita e da oralidade. Mas antes disso, vamos revisar. Vamos relembrar o que são esses textos normativos. É aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Normativo é igual àquele que estabelece regras ou normas. Viver é preciso. Ter normas também é preciso. Então a gente viu que a gente tem regras de como conviver com as pessoas, regras para o trânsito, regras para conseguir até uma boa nota na escola ou até uma promoção no trabalho. Regras formais ou informais decidem como nos comportamos e são construídas por nós, como sociedade. As normas vão se construindo à medida em que as situações vão acontecendo. E para que usamos os textos normativos legais? Então, onde houver uma relação entre duas ou mais pessoas, vai ser necessário a gente estabelecer normas. Observem essas imagens. Essas imagens. São três. Todas estão relacionadas a algum direcionamento. A primeira tem ali a imagem de uma pessoa pedindo silêncio e ainda tem a parte escrita. Silêncio, por favor. A segunda, a gente tem aquela imagem de trânsito, que é a placa de trânsito com esse E cortado ao meio, que significa proibido estacionar. Na maioria dos lugares não existe nem a parte escrita, só existe a imagem desse E cortado ao meio. A terceira imagem é de um semáforo. Então, ele diz pra gente quando os carros devem seguir ou devem parar e os pedestres também vão entender quando podem atravessar ou não. Podemos considerar esses textos como normativos? O que vocês acham? Eles estão direcionando a gente pra alguma coisa? Estão normatizando alguma conduta social? O que vocês acham? São textos normativos visuais e multimodais. Então, ele tem aí mais de uma linguagem. Além da parte escrita, também tem a linguagem visual. Mas eles também estão normatizando alguma conduta nossa. Os textos normativos podem ser elaborados sem a palavra escrita e combinar também palavra com imagem. Estes últimos são chamados de multimodais. Ou seja, combinam sistemas de signos diferentes. Palavra, imagens, cores. A gente viu aquele Ezinho cortado em vermelho. Aquilo ali é pra chamar a atenção do motorista. Que ali ele não vai poder estacionar. A linguagem dos textos normativos. Como é que deve ser essa linguagem? A linguagem deve ser clara, de modo a não causar problema de compreensão para o público. Então, se é uma norma, todo mundo vai ter que compreendê-la pra poder seguir, não é verdade? Então, esse texto normativo, seja ele composto de linguagem verbal ou não verbal, seja ele multimodal, ele precisa que todo mundo compreenda a norma pra que a norma seja cumprida, não é verdade? Ele também precisa ser objetivo. Por exemplo, se eu vou fazer um contrato de um aluguel de uma casa, eu não posso colocar nesse contrato a tua conduta dentro daquela casa. Não, eu vou direto ao ponto. Eu quero que a casa esteja pintada, que não haja nenhum prejuízo de quebra, né? De porta, janela, essas coisas. Então, é um contrato, é uma norma feita, então ela tem que ser bem objetiva. Direto ao ponto, como a gente costuma dizer, ter tudo ali ao pé da letra, aquilo que você quer contratar, normatizar. Então, vamos ver um pouquinho aí sobre a linguagem, mais do que a gente já falou. Então, os textos normativos legais, tem que ter a linguagem clara, como nós vimos, ou seja, não pode ter ambiguidades. O que significa isso? Que quem lê aquela norma, quem lê aquele texto, tem que compreender da mesma forma que outras pessoas lerão e compreenderão. Denotativa. O que é isso? É aquela linguagem do dicionário. Aquela linguagem que a gente não usa gíria, que a gente não usa regionalismos. É o que a gente costuma falar, que é o pé da letra. É o sentido literal das palavras. Ele também vai ter na sua linguagem o uso da norma padrão da língua, justamente para que esse registro formal, ele seja entendido por todos que lerem. Vai conter também verbos no infinitivo, porque dá aquela ideia de impessoalidade, que não foi uma pessoa que mandou, é a norma. Então, não é nada pessoal, é uma norma e todo mundo tem que seguir. Verbos no modo indicativo e no tempo presente. Por quê? Porque aquele texto normativo, independente do momento em que você lê, tem que parecer que ele está sendo redigido ali naquele momento. Então, ele atravessa o tempo. Eu não posso ter a ideia, isso foi há muito tempo, ou isso ainda vai acontecer. Então, o texto normativo tem que ser sempre presente, no tempo presente. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui um trecho de um texto normativo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no capítulo 5, tem do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo a condição de aprendiz. Então, eu tenho aí, em amarelinho, o E no artigo 60 e o E novamente no artigo 61. Então, nós temos aí a presença do tempo presente, o modo indicativo. Nós temos aqui mais um outro exemplo, que seria de um regimento escolar. Então, aqui tem deveres dos estudantes. Artigo 16. Comparecer, assíduo e pontualmente às aulas e atividades programadas pelos professores e pela escola. Zelar pela limpeza e a conservação das instalações físicas. Então, nós observamos aqui o uso também do infinitivo verbal. As leis e normas possuem estruturas textuais livres de organização? Ou seja, o texto, ele não precisa ter nenhuma organização? A gente pode construir ele de qualquer forma? Será? E olha que eu estou falando de normas. Será que eu preciso dessa organização dele? A estrutura dos textos normativos legais. Eles podem apresentar estruturas variadas. Isto é, tem formas diferentes de organização. Mas eles precisam ser organizados. Então, uma classificação seriam capítulos, artigos, parágrafos e incisos. Vamos ver um pouquinho o que é isso daí. Então, os elementos organizacionais dos textos normativos legais podem ser através de um capítulo, que vai ser a primeira divisão de uma lei, a sessão, que é uma divisão que ocorre dentro de um capítulo. Então, um está ligado ao outro, o capítulo e a sessão. O artigo, que é uma divisão onde encontra um princípio ou uma norma. Então, quando vem mais uma norma, eu abro um artigo. E o parágrafo, inciso e a linhas são as divisões que estão dentro desse artigo. Vamos ver algumas particularidades de leitura mesmo. Por exemplo, no artigo, eu posso abreviar artigo, como vocês estão vendo aí na parte que está em amarelo. Então, eu posso começar com a letra maiúscula ou com a letra minúscula e vai até a letra T. Essa pode ser a parte abreviada. Vamos ver o que está dizendo aqui sobre a leitura desses artigos. Ele pode se ler tanto artigo 1, artigo 10, como também artigo 1, artigo 10. De 1 a 9, pode se ler como um número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, até o 9. Certo? Então, tanto faz você dizer 1, 2, 3 até o 9, ou você dizer de forma ordinal. No entanto, em seguida, a partir do 10, a gente lê 1, 2, 3, a 10, 11, 12 e assim sucessivamente. No parágrafo, ele é abreviado por esse símbolo que tem aí, que parece dois S em um em cima do outro, né? Eu acho até um símbolo bem bonitinho. Ele significa um parágrafo. E a leitura dele é igual ao artigo. A gente pode dizer 1, 2, 3, ou pode dizer primeiro, segundo, terceiro, até o 9. E do 10 em diante, a gente lê 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Isso são algumas particularidades na hora da leitura de textos normativos legais. Vamos ver um exemplo aqui. Lei 16.818, de 16 de março de 1920, adota como patrono da educação pernambucana o educador Paulo Freire. Então, o governo do estado de Pernambuco, que é quem está instituindo essa lei, faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Então, a gente está vendo aí em vermelhinho, está abreviado a palavra artigo e o numeral, ele está em numeral ordinal. Então, eu vou ler artigo 1º. Logo abaixo, tem um outro artigo, artigo 2º. Também está abreviado da mesma forma e também deve ser lido de acordo com o numeral ordinal. Que pena, chegamos à hora do nosso desafio, mas eu não vou deixar você esquecer da gente, não. Estudamos hoje algumas particularidades da leitura e das características textuais dos textos normativos legais. Aprofunde o assunto fazendo uma pesquisa e conversando com o seu professor em sala de aula. Eu confio em vocês, tá bom? Então, eu espero que aprofunde mais esse assunto. É um assunto muito importante. A gente viu que os textos normativos legais fazem parte da nossa vida. Então, é importante que a gente saiba como é a construção dele direitinho, tá bom? E por hoje é só. Muito obrigada. A aula foi excelente. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho